Agora vamos aqui testar o som. Vou fazer aqui o refresh. Um refresh de novo. Não está a querer começar porque... Ok. Já temos o som. Pronto. Ótimo. Ora então, muito boa tarde a todos. Bem-vindos. Hoje em modo live, porque dá mais jeito e digamos que o mercado assim o dita, não é? Em termos de, e é por aí que eu quero começar, em termos de mercado americano as coisas estão a começar a ficar no mínimo interessante a favor dos Bears, como é óbvio. Não por causa do SPY ou do Standard & Poor's, esse para já não tem assim nada de relevante, mas por começar a haver alguns buracos, nomeadamente no Russell, não é? Alguns buracos que no final podem não dar em nada, ok? Isso é importante dizer. Se vocês olharem para o Russell, basicamente fizemos um breakout desta zona, a partir é isso que nós vamos testar, esta zona dos 200 pontos, mas começam a aparecer buracos. Portanto, estejam atentos, cada cotada é uma cotada, nunca se esqueçam disso, mas no global as coisas não estão assim muito bonitas. E olhando para o PSY, hoje também tivemos um movimento que, quer dizer, o PSY continuava em queda, não era? Mas hoje aprofundou um pouco mais, uma queda de quase 1%, que tem um peso muito maior, como é óbvio, mesmo com o Ibex, que isso 1,5 teria um peso muito maior, pela tendência a ser bearish no PSY. Mas olhando para as cotadas, e por isso é que eu digo, cada cotada é uma cotada, temos a Altri, que tinha feito um breakout, salvo erro ontem, já vamos ver, ontem como eu não fiz vídeo, já não me recordo nada. Temos a Navigator a cair ligeiramente, temos o BCP a cair bastante, 3%, a outra que eu queria ver era a Motengil, aquela zona de consolidação a perder-se, 3%, Gerardo Martins continua fraca, Sonaia acompanha, e dentro das positivas, mas extremamente voláteis, e notem, apesar das renováveis, hoje a gente tem que terminar positivas, como nós iremos ver, a maior parte das cotadas deste setor, pelo menos nos Estados Unidos, elas estão completamente derrotadas. portanto, muita atenção às solares, olhando para os Estados Unidos, como estava a falar, temos então as FANGs, por assim dizer, as maiores tecnológicas positivas, e são estas que estão a segurar, de certa forma, estas quedas. Porquê? Porque as semicondutores estão a afundar, a banca em si está negativa, as petrolíferas estão ligeiramente positivas, mas tudo o resto, como vocês podem ver, praticamente negativo. Destaque para a Tesla, que continua em queda, e parece querer mesmo ir aos 150 dólares. O que é que despolutou isto tudo? Não foi a questão do desemprego, ok? Apesar dos pedidos contínuos terem ficado acima do anterior, uma diferença muito pequenina. Não foi a questão das vendas a retalho, é mais a questão do índice preço produtor. Disto porquê? Porque, por norma, o índice preço do produtor é o precursor do dado potencial da inflação. Significa o quê? Significa que, se tivermos um aumento de preços para o produtor, se ele passá-lo para o consumidor, o valor da inflação será mais elevado. Supostamente foi isso que levou a aprofundar da queda, digamos assim. As coisas já não estavam bem desde ontem, na realidade. Mas, é um dado, não se esqueçam, para a semana nós temos a FOMC, isso é que eu acho que vai ser o ponto importante. Amanhã, em termos de dados económicos, a produção industrial, a economia nos Estados Unidos continua a estar bem. Não tem mais nada. Continua a estar bem, pelo que para já não é nada de problemático. Eu, sinceramente, eu acompanho o mercado, juntamente convosco. E nós aquilo que temos visto e temos falado é, os juros é para cair, certo? No longo prazo os juros é para cair. No curto prazo estão a voltar aqui para esta zona e depois começa a ser o tal cap and handle, não é? Isto tudo por causa de picos da inflação. Vamos ver, está a empurrar o dólar para cima. Eu li alguns que o Banco do Japão também ia acabar com as taxas de juros negativas. Isso vai fortalecer o dólar. Portanto, a expectativa neste momento é esta. Hoje os juros estão a subir bastante. E agora, até chegar aqui até à resistência, já não falta muito. Isto significa o quê? Significa que amanhã o dia, apesar de ser dia de options, pode ser um dia assim mais calmo ou um dia de potencial bounce, não é? Aquelas quedas, fazemos a inside bar e depois logo vemos qual é o trajeto seguinte. Mas, de resto, eu não estou a ver assim as coisas extremamente positivas neste momento. Bitcoin, está aqui a 3%, vocês dizem assim, ei, mas não tem nada de especial, não é? Nós até tínhamos aqui assim o desenho de romper, testar novamente. Já vamos testar pela segunda vez. Portanto, para já, nada de especial pela Bitcoin, nada de especial pela Ethereum. A VIX está a subir, como é óbvio, e parece que vem aqui em direção aos 15. Mas, a Standard & Poor's acho que é aquilo que nós temos que começar a estar de olho. A Bollinger Band está muito próxima agora, por isso vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Quanto ao PSI, o PSI, ele já tinha em queda, certo? Tinha feito aqui um máximo mais elevado tentativa de inversão e depois perdeu a tendência toda. Nem sequer parou aqui nos 6.079, veio diretamente aqui para esta zona. Portanto, vamos ver o PSI, se nós formos a ser pragmáticos, não é? Se este C acontecer, isto que está aqui é basicamente os 123 e o Golden Pocket, certo? Portanto, atentos a esse detalhe, o Golden Pocket vai estar por aqui. Atentos a esse detalhe, ainda há espaço para cair. Hoje o BCP ajudou, não é? Tenham isso em conta. Quanto ao IBEX, é, o IBEX nem que podia ter cair de 1.5%, estaria na mesma bullish. Portanto, hoje, queda, perdemos a Moving Average, próximo destino, muito provavelmente aqui os 10.400. Esses 10.400 deixam-nos aqui tentar fechar esta gap. CAC é praticamente a mesma coisa e o DAX, idem aspas aspas. Portanto, o DAX já está na Bollinger Band. Portanto, vamos ver o que é que isto vai trazer nos próximos dias. A realidade é que eu olho para as small caps e eu pergunto-me o que é que se passa aqui. Eu hoje giri uma, fiz mais perdas nela. Este ano ainda não acertei uma na farm, mas fiz mais perdas. Eu tinha 300 ações, vendi 200. Essas 200, basicamente, sei lá, foram mais de 600 paus de perda. Mas, pelo menos, não aprofundei a perda e agora não estou assim tão preso quanto isso. E eu tenho que começar a olhar para o meu portfólio e a perguntar-me o que é que se passa com ele. Porquê? Porque nós temos a sazonalidade e o meu portfólio está a seguir à risca a sazonalidade. Ele teve um pico a meio de fevereiro e desde então é sempre em queda. Tudo bem. Influenciado muito pela Tesla, ok? Muito mesmo. Mas, a realidade é que, pelo menos desde que eu tenho, tirando uma ou outra, a maioria não voltou a fazer novos máximos desde meio de fevereiro. Portanto, é, vou estar atento, vou continuar a fazer a minha gestão. Já agora mostro-vos. Eu hoje fiz mais uma perda aqui nesta. Ok? 544, 200 ações foram à vida. Deixei 100 deste lote. Com um preço médio brutal, não é? Face ao preço que temos hoje. Mas, deixei-as, vou deixá-las. Eu, já vos disse, neste momento eu estou... Eu tenho uma dificuldade que é basicamente... Quando elas começam a ficar negativas eu não quero vendê-las todas. E não quero vendê-las todas porquê? Porque... E se elas sobem, não é? É aquilo a que se chama FOMO. Eu, sinceramente, estou a ponderar acabar com este tipo de estratégia porque depois prende-me, não é? Imaginem que a Affirm vai aos 30. Eu fico com a negativa de 30%. Vou comprar... Vamos supor que eu comprava 200. O meu preço médio fica mais ou menos... Que esse é 39. Compre 200 a 30. Quer dizer que aqueles 39, se fosse metade, era 34,5. Como eu tenho 2 terços. Comprei 200. Fica um bocadinho abaixo. Para aí, à volta dos 33. Mas esses 33 são 10%. Não é? E 10% é bastante. Temos que ser honestos. 10% é bastante. Enfim, vamos ver o que é que vai dar. Para já, foi aquela que eu giri. A próxima que eu vou gerir, sem dúvida, Palantir. Porque ainda tenho aqui estas 300. E o facto de não estar a perder muito. Quer dizer, isto vai acumulando aos poucos, não é? É muito atento a isso. Agora, sem dúvida, o meu portfólio não está nada bonito. Tenho seguido, pelos vistos, o Russell. E não as restantes. Mas, adiante. Vamos avançar. E vamos olhar para os semicontores. Hoje estão a liderar as quedas, assim como as solares. E esta é a parte que eu acho que é importante nós termos em conta. Eu tenho solar. Certo? Tenho a Enphase. Eu não juri. O meu plano mantém-se. Eu vou chegar quando ela voltar aos 100. Eu compro. E depois fico quieto. Não compro mais. Se ela for aos 50, paciência. Esse é o meu plano. Quero ficar longo nela. Mas, também não quero andar a comprar a torta direito. No entanto, a realidade é esta. Pelo ETF. Máximo. Máximo mais baixo. Mínimo. Mínimo mais elevado. Nós traçamos aqui, assim, a... Né? A linha. E dizemos assim, é... Veio até a linha de tendência e está a fazer um triângulo. Isto vai fazer movimento em breve. Para que lado é que vai? Não sei. Mas, estes últimos dias completamente fraco. A realidade é esta. Muito. Mas, muito fraco. Muito fraco mesmo. Portanto, atentos a isso. Cuidado. Sejam ligeiros. Quanto às nossas cotadas... Ah... Pelos vistos, já tínhamos perdido... Eu não sei porque é que não tirei isto daqui. Porque já tínhamos perdido esta zona onde queríamos que a consolidação acontecesse. Perdemos-la. Ah... Agora, a pergunta que vocês devem estar a colocar é... Para onde é que nós vamos, não é? Ah... Para onde é que nós vamos? E como já temos aqui um mínimo relevante, temos aqui assim uma zona de double top ou triple top, como preferirem, nós olhamos para as Fibonacci. Este é o primeiro passo, não é? Porque não temos um moving hebras abaixo, temos aqui uma Fibonacci e temos a Bollinger Band. Para já, esta é a zona de defesa. E pelo movimento dela, já agora, ela subiu bastante na primeira hora. Não sei porquê. Ah... Depois veio aqui, rejeitou e voltou para baixo. Tudo bem. A questão é... É um martelo invertido tentativa de inverter esta tendência. Significa o quê? Significa que quem fez ou vai fazer entradas tem que respeitar este mínimo. Nós podemos vir até esta zona e depois voltar para cima, mas tem que respeitar. Risco recompensa. Nunca se esqueçam. E olhem sempre para a moving average. Ok? Sempre para a moving average. Nós estamos com sequência de máximos mais baixos. Hoje isto foi extremamente volátil. Ela subiu bastante. Quanto é que ela subiu? Quase 4% sem volume. Eu já vos disse, desconfiem do volume, não é? Ela está a subir sem volume. Vocês acompanhem. Oh, vamos embora. Mas, quando ela começar a consolidar é quando nós temos que ser ligeiros. Porquê? Porque isto não tem volume nenhum aqui. Certo? Mas, agora, a situação 1 é fazer o W. Essa seria a melhor altura para a EDP renováveis inverter. Temos é que ver isto acontecer. E, para já, as coisas não estão assim muito simpáticas. A EDP está igual, ok? Não estão muito simpáticas. Eu creio que elas continuam a seguir a questão do gás natural, não é? Natural gas. É, sem dúvida. Apesar de hoje o gás natural ter subido 3%. Ontem caiu 1,69. Temos um bullish engolfing. E isto dá aquele lazo que, realmente, podemos ter aqui o tal double bottom e subir, não é? Fazer o tal W. Mas, ela tem seguido o gás. O facto de hoje o gás ter ficado positivo e a EDP renováveis não, isso não significa muito. Não quer dizer que amanhã a EDP renováveis não suba. Por isso é que eu digo, acompanhem as elétricas, acompanhem o gás natural, mas não fiquem agarrados ao gás da mesma forma que vocês não ficam agarrados ao petróleo quando olham para a galpe. Ok? Numa forma genérica, de uma forma genérica está a seguir a movimentação do gás. De uma forma genérica está a seguir. Ok? Agora, se for ao milímetro, como é óbvio, vai haver movimentos que não batem certo. Isto pode ser um fake alto do gás, pode ser um mero bounce. Afinal de contas temos queda, queda, pausa, que é quase uma queda na mesma, não é? Porque fizemos um novo mínimo, queda, 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 queda. E hoje temos aqui uma situação quase de double bottom, ok? Por isso, atentos às EDPs, mas não metam muita fé de que isto virou bullish. Eu tinha fé aqui, ela arrancou, veio até à resistência seguinte, eu queria ver agora como é que ela reage aqui. Fizemos um martel, fizemos uma doge, começámos a perder. A minha fé foi-se. Literalmente. Portanto, vamos estar atentos. Tentámos inverter, tentámos. Eu creio que a Solaria também fez um movimento assim, certo? Em que fechou acima da moving average e a Solaria fez um movimento pior. Fechou acima da moving average e rompeu estes mínimos totalmente. Vocês comparam com a EDP renováveis e dizem assim, a EDP renováveis ainda não perdeu estes mínimos. Certo? Portanto, atentos a isso, ligeiros. Vocês têm que ser muito ligeiros. As EDPs, principalmente a EDP renováveis, ela não é uma EDP. Ela quando mexe, mexe. Portanto, atentos a isso. De resto, estamos à procura do mínimo mais elevado, vai que acontece aqui, né? A EDP está na zona de suporte. Também o double bottom. E por isso é que eu digo, vamos estar atentos. Porque começando a perder esta zona, né? Se vocês, tal e igual que me fizeram na EDP renováveis, colocar aqui a Fibonacci, vocês veem que viríamos para aqui. E vir para aqui significa o quê? Testar este mínimo que está aqui. Esse não é um sinal muito bullish, né? E depois os suportes começam a ficar aqui nos 3.30, 3.40. Estar atentos. Acho que é a parte mais importante. E adaptar-nos ao movimento das cotadas. Não é ficarmos presos às ideias de que... Isto só tem um sentido que agora é subir, né? Porque a realidade é esta. Rompeu. Ok. Veio até aqui. Rejeitou. Vir até aqui. Testar suporte. Tem nada de errado. Começar a aprofundar. A aprofundar. Não. Isto não é bom sinal. Quanto ao BCP... O BCP tinha duas possibilidades. Ela chegou a vir a esta zona? Não. Tinha duas possibilidades. Vir aqui a rejeitar e voltar cá para baixo. Ou simplesmente continuar. Não é? Romper. E depois sim vir testar esta zona de suporte. E totalmente inverter esta zona de balanço. Decidiu voltar para baixo. Portanto, atentos. Temos aqui uma zona de suporte. A moving average aqui. 26 cêntimos. Volta a estar em cima da mesa. E quando eu digo 26 cêntimos. Tenham em conta os 26 cêntimos. É uma zona de suporte que já foi testada uma vez. Tem a moving average a 200 aqui. Portanto, vai ser uma zona de suporte. Mas a zona de liquidez. A linha laranja. Boa noite. Boa noite. Boa tarde, Daniel. A live foi inesperada. Por isso, não vai haver assim muita gente ativa. Mas olhem para a zona de liquidez. Foi aí que aconteceu o bounce. Não significa que vamos ficar por aqui. Ok? O flash hoje foi importante. Fez aqui uma zona de consolidação. Agora vamos ver como é que abre amanhã. E principalmente a reação aqui. Se ela vier cá para cima. Às moving average. Ou seja, hoje o cenário está bastante bearish. Galpo fez um novo máximo. Voltou para baixo para a moving average. Ela continua aqui presa neste balanço. Para já temos um mínimo mais elevado. E é isso que a torna mais bullish. Tirando isso com pressão da Bollinger Band. Isto vai ter movimento em breve. Para que lado é que vai ser uma surpresa. Mas o rompimento deste canal descendente já foi feito. No limite vem aqui testar suporte e depois lá o vemos. Sinceramente não sei o que é que a Galp anda a cozinhar. O que é que ela está a tentar fazer. A única coisa que eu sei é que mantemos acima das moving average. E estamos numa zona em que eu diria que é importante. Quando ela estiver a fechar aqui em cima. Ou a romper esta zona. O resto não. Sinceramente. Muito errática. Veio aqui até esta zona. Que era este mínimo deste pivô. Rejeitou. Rejeitou. Veio para aí abaixo. E agora fechou abaixo da moving average. Boa tarde Ricardo. Também estou em Cabo Verde Mindelo. Em férias. Oh que bem. No Mindelo em férias. Mindelo tem a Baía das Gatas. E para férias não tem muito mais. Tem a zona do Mindelo. Tem uma praiazinha. Mas de resto não tem muito mais. Tens que ir a Santo Antão. Ver os calhaus. Aquilo é bonito. E para fazer as caminhadas. E é bastante calmo. Cabo Verde é bastante calmo. Só não deixem a carteira à mostra. Como diz o outro. Principalmente Mindelo. Eu tenho uma história engraçada. Que eu fui fazer uma feira ao Mindelo. E ficámos numa. Daquelas tipo casas. Estreitinhas. Mas de três andares. Olha lá o que é. Temos o jipe cá fora. E eu costumo fumar. Ok. Antes de me deitar. Vim fumar à varanda. Da sala. Fui para cima. Como era normal. No dia a seguir. Quando eu deixo. Passo pela sala. Olho para o lado. Acendo o cigarro. Pergunto à moça que estava lá. A televisão. A televisão desapareceu. E ninguém tinha notado. Ou seja. Treparam pelo jipe. E alguém deixou uma janela aberta. Não sei. E roubaram a televisão. Por isso cuidado nesse aspecto. Já foste à ilha de Santo Atão. Pronto. Está feito. Essa zona já está feita. Já não há mais nada para ver aí. Mas pronto. Adiante. Galpo. Está errática. Está nesta zona. Vamos ver o que é que vai sair. Sinceramente. Eu testo estas zonas. Eu acho que são horríveis. Por causa das amplitudes que elas têm. Não é? Vamos ver. Galpo. Para já. Eu não faço a mínima ideia. É que ela quer fazer. Já há um imenso tempo. Quanto a nós. Continua a consolidar. Continua nesta. Pelos vistos. Está a fazer aqui este triângulo. Os triângulos. Aqui pode. Não estar a mostrar. Mas isto tanto vai para cima. Como bem para baixo. A probabilidade de ir para cima. É superior daqui para baixo. Porque estamos a consolidar. O volume tem estado a diminuir. Portanto. Vamos ver. Ela quando começar a romper. Aqui assim. Os 348. 349. É para. Vir cá para cima. Até lá. Atenção. A perda da moving average. A 200. CTTs. Ufa. Os CTTs apresentavam resultados. Não foi? Eu já não sei. CTTs. Resultados. 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 Primeiro semestre. Não. Ferramentas. Past Week. Pelos vistos ainda não. Aqui diz que já apresentou. Eu li no Discord a dizerem que. Já tinha acontecido. Não é? Esta porcaria dos. Dos. Idiotas. Eu já bani este gajo. Ele já não está aqui. Portanto. Vai se banir outra vez. Não percebo porque é que o. O Discord não funciona bem nisto. Mas enfim. A recolher mensagem. Vamos lá ver. É hoje. Os resultados foram ontem. Sinceramente não sei. Ok. Vamos assumir que. Já houve aqui a apresentação de resultados. E que isto hoje foi a reação. A apresentação de resultados. É uma reação. Que eu digo assim. É. Seguiu aquilo que todas fizeram. Subiram na primeira hora. E depois andou a cair. Sinceramente não sei. Fizemos o novo máximo. Temos o mínimo mais elevado. Não conseguiu fechar. Acima da moving average simples. Que é a linha laranja. Ah. De resto. Sou honesto. Ah. Tenho que esperar por mais dados. Para ver o que é que ela quer fazer. Porque isto. Basicamente é um breakout. E testar o suporte. Mas fechar em mínimos. Né. Uma hora. Fechou em mínimos. Até parece que ela quer vir aqui. Aos 3.62. Ah. Para já. Eu acho que de notável foi. Perdemos este balanço. E apesar de termos tentado furar por duas vezes. Continuamos abaixo da zona de balanço. Eu não sei porque é que isto insiste. Em tirar daqui. A coisa do volume. Ah. Mas creio que dá para ver. Aqui não temos grande coisa. Em termos de volume. O volume está todo aqui nesta consolidação. E depois a partir daqui. Portanto. Vamos ver como é que ela reage. Aqui aos 3.65. Para já. Errática. Eu diria no mínimo. Errática. A Jerónimo Martins. Gente. Apresentou resultados. Caiu. E. Já tinha caído antes. Né. Ah. Para já. Continua em queda. Ah. Vamos criando aqui assim. Algumas zonas. que poderemos acompanhar. Mas para já. Eu só vos posso dizer isto assim. Ela está oversold. Um dia. Uma hora. Certo. Vai haver bounces. Os bounces vão existir. Não sei quantas Fibonacci é que tenho aqui. Mas tenho muitas. Os bounces vão existir. Ah. Está no ponto para fazer bounce. Não faço. Não é a mínima ideia. Era preciso que ela abrisse aqui. Começasse a romper. E depois é. Olhar para a moving average. Estes são. É um por cento. Eu acho que não vale a pena. Estarmos a olhar. Para esta zona. Acho que vale a pena esperar um pouco. Para tentar encontrar aqui um setup. Ah. De resto. Jerónia Martins. Foi muito interessante. Quando ela. Fez um breakout. Quando ela arrancou. Ah. Deixa de ser interessante. Quando. Apresentou resultados. Agora temos que ter paciência. Muita paciência. E quem está dentro. O conselho é. Ela vai vos dando pontos para saírem. E se vocês não saírem. Agora estão a segurar um saco. E ficam a olhar para ela. Não há muito mais a fazer. Nós temos que deixá-la estabilizar. Vamos ver. A Sonai. Como vocês podem ver. Não está assim muito melhor. Não é? Esta também apresentou resultados. Aparentemente. Teve lucros. Não sei o que aconteceu. Com os guidance. Lá de cima. Até cá abaixo. Foi. Uma viagem. Agora. Estamos numa zona de suporte. É de arriscar aqui. Eu diria. É. Mas é de arriscar. Entrar. Quem não tem ações. Quem está fora. Porquê? Porque a amplitude. É mais ou menos. Aqui assim. E isto. Basicamente. Vai servir de zona de suporte. Não é? Nós temos tido uma discussão. No Discord. Que eu acho que é interessante. Da Sonai. Vai fazer aumentos de capital. Para quem não vende. As ações. Enfim. Das opas que as fazem. Enfim. A questão é. Tivemos um movimento de bullies. Que foi. Romper. Esta zona. Isto. É. Completamente bérico. Uma reação. O mercado hoje não teve bem. Ela nem sequer subiu. Praticamente na abertura. Na abertura. Ela praticamente nem subiu. E veio por aí abaixo. Mas. Isto não é mais do que testar. A zona de breakout. É uma oportunidade para quem está fora. Não é uma oportunidade para quem está dentro. Porquê? Porque devia ter vendido uma parte aqui. E como não vendeu. Acredito que agora está a break even. Portanto. Vamos ver o que é que vem daí. Para já. Eu diria. Está a tentar inverter isto. Está um trabalhão dos diabos. Não é? Vejam aqui. Também estava a tentar inverter. Até fez o mínimo mais elevado. Até rompeu este máximo. E depois. Veio por aí abaixo. Para já. A Jerónimo Martins está a cair. Será devido à Polónia? A Jerónimo Martins está a cair. Por causa da apresentação de resultados. Daniel. É típico de quem apresenta resultados. E faz uma queda. É típico fazer isto. Não há novidade nenhuma. Ela aqui fez um gap up. Na vela mais elevada. Digamos assim. Da apresentação de resultados. Mas ela depois. Ela veio confirmar aquilo. Ou que vinha no dia a seguir. Em que o máximo era mais baixo. Perdeu a zona de consolidação do dia anterior. E começou a vir cá para baixo. E mesmo as subidas. São sempre máximos mais baixos. Apesar de fechar acima da Moving Average. Mas não é isto que nós queremos ver. Nós queremos ver balanços. Nós queremos ver uma cotada a estabilizar depois de cair. Porque normalmente aquilo que acontece. E ela está a fazer um movimento típico de quem apresenta resultados. Ou tem uma notícia mais bearish. E afunda. Que é. Ela faz uma consolidação. Sobe um bocadinho e depois cai novamente. Ela está a fazer exatamente o mesmo que todas as outras. Nós podemos ver algumas americanas. Que eu tenho aqui de cabeça. Mas podemos ver aqui algumas. Assim. Sei lá. Vamos ver por exemplo. Sophie. Apesar das fintechs não estarem todas bem. Sophie. Uma notícia bearish. Trouxe cá para baixo. Ela ainda acabou por subir. Mas vejam onde é que ela veio. Sei lá. Google apresentou resultados que foi negativo. Tal e qual. Vamos lá ver aqui assim. Google apresentou resultados. Certo. A luta é sempre aqui. Ela faz sempre um novo mínimo. Sempre. Estão a ver aqui este balanço aqui assim. Ela faz sempre um novo mínimo. Veio diretamente à zona de liquidez. Notem. E depois a partir daí começou a subir. Mas ela não está bullish. E não se esqueçam. Eu entrei nesta. Já não me recordo quando. Nem onde. Foi para aí a semana passada ou mais. Já não sei. Sempre. No início de março. Pouco importa. Foi aqui esse álcool. Ela está a subir. Bué. Temos que ser honestos. Ela está a subir bastante. Estou aqui a falar de Coreia e tenho aqui isto. Não é? Ela está a subir bastante. Eu estou a positivo 7.7%. Mas a quantidade de dinheiro que eu fiz de investimento não foi assim uma coisa transcendente. Não é? Mas tem estado a subir. Correto? E eu já tive a olhar para ela e dizer assim. Eu devia começar a pensar em gerila. Porque a realidade é. Dias e dias a subir. Está a contrariar o mercado. Certo? Ela está a subir quando o mercado está a cair. Mas. O que é que tem acontecido? Não é? Sempre quedas. Mas é um triângulo descendente. Este triângulo é este primeiro desenho. Ele pode continuar a fazer outro desenho. Não é? Gap downs. Muito cuidado com eles. Eu não sei qual é que eu tenho aqui mais que tenha apresentado resultados negativos. Quer dizer. No fundo nós também podemos dizer. Mas. Ela está a seguir aquilo que o mercado está a fazer. Não é? A Square apresentou resultados. Mas subiu. Microsoft. Não. A Microsoft apresentou resultados. Subiu. Airbnb. Não. Não. Há delas que recuperam logo. Há outras que não. E por isso que eu digo. É. Ter um bocadinho de espera. Estes 3% na baba. É chato. Ter um bocadinho de paciência. Acho que é o melhor. Não é entrar só porque sim. Eu já fiz isso várias vezes. Eu já fiz isso várias vezes. Cheguei dois meses na Anne Face a olhar para ela. A tentar ver o que é que ela queria fazer. Ah. 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 De resto. Não. Não. Sinceramente. Não. Ah. Para mim não há setup aqui. O setup é Bérish. É só isso que eu estou a dizer. O único setup que nós temos neste momento é esta zona toda de suporte. Que vai até aos 18.39. Ah. É o único setup que nós temos. Ah. 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 Sonai. Sonai apresentou resultados. Veio até à Moving Ave. Já está numa zona de suporte. É um bom setup para bounce. E pouco mais. Neste momento é para isso. Porquê? Porque a estrutura está mais bullish. Nós já rompemos este máximo. Não significa que não vá acontecer o mesmo que aconteceu aqui. E depois a partir daí vem por aí abaixo. Mas esta zona tal e qual como aqui fez um máximo mais elevado. Depois veio cá abaixo. Ela fez bounces. E as zonas de suporte são zonas para fazer bounces. Certo? É só isso. Tirando esta parte. Sinceramente como os índices têm andado. Principalmente o nosso, não é? É horrível. O nosso índice está horrível. Horrível. Olhando para as papeleiras. Este é o setup bullish e para já está a se desenvolver. De forma chata. De forma extremamente, eu diria, aporrecida. No sentido em que tínhamos uma zona para romper. E temos um máximo para testar. Ela não consegue lá ir. Mas para já está a ir. É preciso alguma resiliência a comprar, não é? Aqui. Porque vão ficar negativos. E ficaram aqui neste dia da abertura. Mas tirando isso, é o único setup. Fechamos acima da zona de suporte. Temos um máximo mais baixo. É um facto. O volume subiu ligeiramente. Eu não sei se ela apresenta resultados hoje ou não. Porque se apresenta resultados, vocês já sabem. À manhã viramos aqui para cima. Vamos cá para baixo. Provavelmente abrimos aqui. Se for negativo, abrimos aqui assim nesta zona. Por isso vamos ver. A navigator demonstra como as coisas estão aborrecidas, não é? Não vale a pena discutir isto. Máximo, máximo mais baixo. Máximo mais baixo. É agora que vamos lá para cima. É a pergunta que vocês colocam. Esperar para ver. Acho que é o mais importante neste momento. Certo? E depois temos a moto em Gil. Que estava a começar a criar a zona de paragem. Por isso que eu disse que tinha no início da live. Tinha curiosidade em ver. Porque ontem eu não partilhei. Mas eu estava a ver aqui assim um triângulo. Ela fechou aqui assim. Não é? Isto foi a abertura já. Então... É, a vela foi aqui. Foi esta aqui. Basicamente ela tinha feito aqui. Aqui assim. É isto. Certo? Este foi aquilo que eu ouvi. O triângulo batia por aqui. Dava assim um bocadinho mais de espaço. E o caneco. E vocês olham. Dizem... Tudo bem. É, mas o triângulo roubeu para baixo. Vou fazer o quê? E tínhamos a tal consolidação das três velas. Neste momento puxámos abaixo de uma zona super importante. Eu creio que estas duas linhas representam a moving ever semanal, não é? Uma delas é a moving ever semanal. Estamos lá mesmo em cima. É zona para fazer bounce? É. É zona para fazer bounce. É garantido que vai haver bounce? Não. Não é garantido. Principalmente como ela fechou em mínimos. A Bollinger Band já está a abrir para baixo. Deixa muito em aberto começar, né? Perdemos aqui estes pivôs que não queríamos. Deixa muito em aberto começar a olhar aqui para esta zona dos 471 a 450. Mas atentos. Porquê? Porque na visão semanal estamos numa zona para fazer bounce. Ok? Portanto, atentos. De resto, ela mantém a tendência Béris. Tinha a tal lateralização. As entradas teriam que ser aqui em cima, não é? Na zona de breakout destes dois máximos. E para já não deu esse sinal. Está Béris. E vamos ver quando é que ela para. O volume tem estado a diminuir. Portanto, a consolidação desta subida enorme, à partida, está a acontecer. Certo? É uma consolidação. Estados Unidos, só para vermos como é que andam as coisas. As coisas estão feias. Honestamente, o Russell agora parece estar a querer fazer um bounce. Porque neste momento é isto. É um bounce, não é? Isto significa que algumas cotadas estão a tentar inverter. Esta nem sequer até a tentar fazer nada, honestamente. Portanto, eu quando saí... Já não me recordem quando é que eu saí. Também podemos ver. Eu sei é que eu olhei. Era para aí duas e tal. Olha lá o que é. O que é que é isto? 35, 40. Eu meti um stop loss. Ela já tinha lá IV. Foi rápido. Ok? 35, 40. Mais ou menos por aqui. Vejam aí, Jesus. No mesmo caso, isto é a primeira hora. É. Por isso é que eu digo que eram duas e meia. Mais coisa, menos coisa. Ela já tinha vindo. E depois eu meti o stop e ela saiu fora. É menos um dólar, não é? São menos 200 dólares que eu estou a perder. E neste momento, confesso, não estou a pensar em entrar nela enquanto ela não estiver aqui em cima. Esquecer esta questão da FOMO. Esquecer que daqui até aqui é uma pipa de massa, porque são 10%. Mas como elas têm andado, não é fácil. Eu perdi dinheiro aqui, perdi dinheiro aqui. Esta aqui tem-me custado bastante este ano. Portanto, para já, eu diria, Beris perdeu esta zona aqui. É horrível perder esta zona. Temos que começar a olhar para aqui. Não deixa de ser uma consolidação, mas é horrível. Upstart. Eu olho para ela. Começo a olhar aqui para a zona dos 20, não é? Isto é aqui os desenhos. Mas começamos a olhar aqui para a zona dos 20. Parece ser aquilo que ela quer fazer. E a sobe, como já tinha caído bastante, não mora muito perto deste mínimo. Aliás, já o perdeu. E depois também começamos a olhar aqui para os 6,5. Não quer dizer que ela não faça um bounce e que suba até à moving average. E só até à moving average são quase 10%. Até à zona de liquidez são 6,5. Até à primeira zona, o fecho da gap de hoje, são 4,5. Mas mesmo que ela faça este movimento aqui, vocês vêm aqui a uma hora. Mesmo que ela venha aqui, ela só está a vir até à resistência. Portanto, entradas e saídas estão. Tirando isso, não vale a pena fazer entradas. AMD, eu estou a pensar em fechar as 20 ações que eu tenho. Mas depois olhei e disse, olha a moving average está próxima. E se eu já aguentei daqui até aqui, agora quero ver o que é que vai acontecer. Mas a parte importante é esta. se não tínhamos o máximo. Tínhamos o mínimo. Tínhamos o mínimo. Fechámos ver. Estávamos à procura do máximo mais elevado. Estávamos à procura que ela fizesse o máximo mais elevado. O tal B. E esta nunca fez. Esta continua assim em queda. Já a Nvidia. Temos o mínimo mais elevado. Temos o máximo mais baixo. Vai ser a Nvidia que nos vai dizer, basicamente para que lado é que estas dos semicondutores e afins querem ir. Porque... É... Eu não posso dizer que a Nvidia está a bearish, mas posso dizer que a AMD está a bearish. A AMD parece querer vir aqui em direção aos 180. Agora é uma questão de esperar e ver. Já a meta, por exemplo, ela está aqui nem bullish nem bearish. Está presa. Literalmente está aqui presa. Depois de perder a moving average, voltou a conquistá-la. Máximo. Máximo mais baixo. Mínimos mais elevados. O tal triângulo. E vamos ver o que é que vai sair daqui. Daniel diz que o Miguel Souza Tavares, no dia de eleições, disse na CNN Portugal que Portugal tinha de ter um governo forte para lidar com a futura guerra com a Rússia. Ele teve uma visão, foi. O Miguel Souza Tavares é conhecido por escrever livros. Normalmente são romances. Não sabia que ele agora enverdava pela ficção. A guerra com a Rússia já existe. Agora Portugal entrar na guerra com a Rússia é estranho. Tudo bem. A guerra não chega aqui. O que é que o governo daqui tem a ver com a Nato? Nós somos pequenos demais da Nato. Aquilo que a Nato nos impor nós aceitamos logo. Costumamos furar até os pagamentos. Aquilo que mandamos não é nada, não é? É material logístico e pessoal para dar formação. Não sei o que é que isso tem a ver com bolsas e afins. Guerra na Rússia. A Rússia não quer ter uma guerra. A Rússia quer que os deixem em paz, mas ninguém os deixe em paz. A Ucrânia quer os seus territórios de volta. Os russos não querem dar. Isto é aqueles imbróglos, não é? Tipo Israel e o Hamas. O Hamas, toda a gente quer que a guerra pare e Israel quer os reféns de volta. E até agora ninguém entrega os reféns. Não entendo porquê. Mas sabe o que é que tem que fazer para parar com a guerra. Assim como a Rússia também sabe o que é que tem que fazer para parar com a guerra. É teimosa, não quer. A nós custa-nos dinheiro. É só isso. Para já. Fiquei espantado com as suas afirmações. As minhas? Não sei porquê. Eu não disse nada especial. Acho que o nosso governo não tem nada a ver com aquilo que se vai passar com a guerra. Se houver uma terceira guerra mundial, o nosso governo vai simplesmente seguir atrás daquilo que tiver que seguir. Estão simples conto isso. Nós sempre foi assim. Nós entrámos na Primeira Guerra Mundial porque tínhamos as ex-colónias. Na segunda mantivemos-nos neutros porque os nossos... A coisa de Miguel Sousa Tabas. Porque os nossos vizinhos de Espanha eram os inimigos e para que é que nós íamos ficar do lado dos aliados, né? É melhor ficarmos quietos. E não se esqueçam que Inglaterra e Portugal são aliados. Apesar de nós nunca termos cumprido com nada do contrato. Acho que só fizemos uma vez. Mas somos aliados com os ingleses. E no final, numa guerra que os ingleses tinham... O país deles foi bombardeado. Nós mantivemos-nos neutros. Só porque o nosso vizinho era do lado dos alemães. Mas a parte importante é que... Eu não sei o que é que isso tem a ver com... Sinceramente. O governo... O que é que se interessa ao governo? O governo agora vão ter que se entender. Eles são todos prostitutos. Eles vão se vender uns aos outros. No final pagam mexilhão. Adiante. Vamos avançar. Meta. Atentos. Porque pode dar uma de Google. Pode ser o máximo mais baixo. E por isso é que eu digo. Vejam onde é que está o mínimo. Se perder este mínimo nós começamos a ter a confirmação de que... Gente. Vai começar a consolidação. Não é? Portanto, muito atentos à AMD e à Nvidia. Porque a meta para já, como não temos um máximo mais elevado assim, tão relevante quanto isso. Neste momento completamente péris. Completamente. As fintechs completamente péris. Eu não sei o que é que se passou para esta subir ontem. As de pagamentos online todas subiram. E hoje todas estão a cair. Só que esta hoje está a cair que nem gente grande. E não houve assim notícia nenhuma. Sinceramente. Não houve notícia nenhuma que justificasse isto. Mas perdemos esta zona de balanço. E agora olhamos para aqui. O mesmo acontece com Tesla. A Tesla nós tínhamos aquela ideia dos 30% de queda. 30% de queda. Da origina sempre 30% de subida. Ok. Foi o que aconteceu? Não. Não. Literalmente. Não. Subiu até aqui. Começou a perder setups. Perdeu estes pivôs. Chapéu. Chapéu. Está completamente péris. E parece querer vir em direção aos 150. Parece. Ok. Seria este mínimo aqui. Há muita gente que diz que... Principalmente... Como é que ele se chama? Já não sei. Aquele que tinha o Discord que era gratuito e depois passou a ser pago. Ou esse. Não sei das quantas. Diz que não vai perder este mínimo. Para mim. Para já. Ela está a fazer esse trajeto. Vir aqui. Certo? Vamos ver como é que reage aqui. De resto é ficar quieto à espera. Eu como vos disse. Eu vendi metade do portfólio do meu sobrinho. e... Esse dinheiro o meu primeiro alvo é Tesla. Porque ela está tão desvalorizada, não é? Eu acredito nela que eu acho que... Tesla será uma boa aposta. Neste momento? Não. Mesmo que ela venha aqui, não posso comprar vales fechados. Porque... Né? Por causa disto... A estrutura dos 150. Não é assim tão relevante. Veja onde é que está o suporte. 120. Vou entrar no fecho de uma gap? Dois fechados? Não. Eu só entro quando houver uma estrutura. Agora, até lá, fica o dinheiro quieto. Parado, não é? E pelos vistos... Esta quer lá ir. Porque... Olho para a Rivian. Já voltou aos 10. Olho para a Lucid. Já perdeu esta zona. Está a voltar aqui para mínimos. A Neo. Que subiu. Tinha uma boa zona para defender. E hoje perdeu a toda. Já agora as chinesas todas devem estar a fazer isto, não é? A Xpeng é aquela mais... Que devemos estar mais atentos. Por causa do canal ascendente. Perdendo... Já temos a informação que procurávamos. Não é? E... Olhando para... Por isso é que eu estava a olhar para a Baba. Eu entrei na Baba aqui, assim, em Algures. 75, qualquer coisa. Pelos vistos que ela abriu aí. Eu não olhei para elas. Eu confesso. Está, assim, muito saudável isto. Já a G&I não tem grandes problemas, não é? Nós olhamos para a G&I e dizemos... Esta não tem grandes problemas. Pode voltar aqui. Mas não tem grandes problemas. A Baba... A Baba está estranha. E não é pelo Hang Seng. O Hang Seng ontem caiu, mas não caiu assim uma coisa, não é? Parece a G&I. A Baba... É uma aposta a mais longo prazo. Por isso, para já... Tudo bem. Enphase... É tipo Tesla. Perdeu a zona. E agora? Agora vamos para a próxima zona. A próxima zona está aqui. E para já parece ser isso que ela quer fazer. As outras solares estão... Esta plug power está quietinha. Ok? Ela não tem estado a mexer muito. Mas depois olhamos para uma farta solar e isso... E dizemos... As coisas não estão bullish nas solares. A Wood subiu 6... Não. Ela subiu 11% no pre-market porque tinha apresentado um relatório de que o fato de a cripto estar a subir aumentou o número de transações na sua plataforma. E as ganham com o número de transações que são feitas. Portanto... Subiu... Está a vir cá para baixo. Mas é das únicas fintechs, por assim dizer, que está a subir. Esta ontem subiu 5%. Hoje... Está a ceder-los. Não é? É uma zona... Breakout... Provavelmente vai fazer teste. Provavelmente. Quem quer uma fintech, neste momento está a olhar para esta. No sentido em que... Breakout... Teste do suporte do breakout... Acima da moving average a 13. Mas tirando isso... Tem assim muito. A Google está interessante. Mas está a chegar agora à zona de resistência. Não é? E vamos ver o que acontece. Porque... Ela está interessante. Ela está com força. Eu queria reforçar. Devia ter reforçado aqui. Estou na expectativa agora para ver quando é que ela para de subir e faz um mínimo para testar o suporte da moving average. Todas elas sobem. Todas elas depois vêm cá abaixo. Agora, se acontecer isto e ela continuar a subir, eu não vou reforçá-la. Estou à espera para já ela continuar a seguir a moving average. Por isso, quando ela começar a perder a moving average, eu ficarei mais atento. Enquanto ela não perder a moving average, temos aqui um bullish crossover. Deixa-la ir. De resto, sinceramente, a Snap, que podia beneficiar do fecho do TikTok, perdeu a moving average. Ontem ela estava a começar a ficar interessante. Hoje já não está. A Amazon. Se fecharmos aqui hoje, será um novo máximo para a Amazon. Em termos de fecho, em termos de estrutura, contendemos aqui presos. A Microsoft hoje saiu desta zona. E lá conseguiu arrancar. Mas também não arrancou assim muito, né? 2.8%. Apesar que o mercado está a cair e esta, não. O mesmo acontece com a Apple. Hoje partilhei no Discord. A Apple pode ser a top pick para quem quer entrar numa cotada que seja estável e que está relativamente barata, faça o máximo anterior, não é? Faça os preços anteriores. É esta. Mas, tipicamente, quando ela faz este mínimo, né, de oversold, ela faz um novo mínimo. Ok? Vejam aqui. Mínimo. Oversold. Ligeiramente. Novo mínimo. Quase é um double bottom. Certo? Mínimo. Peço desculpa. Mínimo de oversold. Mínimo. Mínimo. E só depois é que arrancou. Isto para dizer o quê? Para dizer que nós estamos acima da Moving Average, não é? Nós estamos acima da Moving Average. Estamos numa zona de consolidação. Vou apertar aqui um bocadinho para vocês verem melhor. Uma zona de consolidação. Mas, perdendo este pivô. 166. Daqui até aqui. São 5%. Se isto fosse uma fintech, ela faz isto num dia. Sendo a Apple. Ela vai aos poucos. Certo? Poderá vir aqui. O potencial de ganho, mesmo mantendo a estrutura bearish, é vir até aqui. Portanto, é top pick nesse sentido. Não é porque tem um setup fantástico. Ela tem uma zona para romper. Se romper, a resistência está logo ali ao lado. Ok? Entre resto é isto. Acho que o mercado em si está muito errático. Eu estou naquela, né? Naquela expectativa. Se eu tenho... Pedro, tens coragem de comprar Tesla, diz o Daniel. Eu não compro mais Tesla porque eu tenho uma porrada de Tesla. Eu tenho 440 ações da Tesla. Então, eu não quero comprar mais Tesla. Se eu já olhei para ela para comprar... Já. Já olhei. Quando ela estava a romper os 200. Quando ela estava a romper os 200, eu disse, ó. Ela vai romper, né? Aqui há a Tesla. Ela vai romper aqui os 200. Ela rompeu aqui os 200. E eu vou ficar à espera. Teste de suporte. Ok. E... Eu pensei sinceramente em entrar aqui. Mas não sei porque eu não entrei. Ah, por causa da Movinha. Mas que ela estava aqui muito próxima. Acho que foi esse o motivo. Tinha aqui a resistência. Mas eu estou... Eu quero ganhar 4% para depois ficar preso. Que ela pode chegar aqui e rejeitar e vir para baixo. Então, eu não o quis fazer. Mas... Já agora... Vamos acertar isto como deve ser. Ah, não quis. Porque eu tenho muitas. Mas... Só estou a baixar o meu preço médio e não baixo assim tanto. Ah, esquece. Tesla... Desde 2021. Que eu não faço dinheiro com a Tesla. Ou seja, 2022, 2023 fiz zero com a Tesla. E que todos... Nesses dois anos eu investi bastante na Tesla. Tenho um preço médio de 260, algo assim. Gente, eu já aqui estive, né? Eu já aqui estive. Eu já estive aqui. Ah, subiu isto tudo. Eu não fiz um centavo. É... Para já é isso que eu estou a olhar. Estamos num canal descendente e para já está a fazer o canal descendente. Por isso Tesla... Para já não. O André Boas, o mês de Março costuma ser o pior para as EVs e afins? Não. Ah... Pelo contrário. Mês de Março. Eu creio que o Trend Spider tem isso. Ah... Vamos ver aqui se é rapidamente. Eu tenho aqui o Twitter. Tenho. Trend Spider costuma partilhar isso. Hmm... Trend Spider. Ah... Nem um breaking. Postes. Ah... Blá, blá, blá. Es partilham muitos gráficos, como é óbvio. Es da Tesla já partilharam 50 gráficos. Uns para subir, outros para cair e o caneco. Ah... Pouco importa. Honestamente, pouco importa. A parte importante é esta. Ah... Será que dá para pesquisar? Devia dar para pesquisar aqui dentro do... Coisa deles. Afiliadas, mídias, curtidas. O que eu faço para pesquisar aqui dentro? Pessoas ou listas. Eu queria pesquisar aqui dentro. Eu já não sei quando é que eles partilharam é que eles partilharam isto, né? Da sazonalidade. A Tesla costuma subir em Março, algo assim. Google, estão a ver. Olha, por acaso, 152. Vamos ver se lá vai, 152. Partilhar isto duas vezes seguidas? Ah, não, isto é Square. Breakout. Este tem muitos... A PayPal a romper aqui um triângulo. Block. Apresentaram duas vezes a mesma coisa. É a parte engraçada, não é? Um com a visão diária, o outro com a visão semanal. Vale o azeite que vale. Mas estamos a romper aqui na Microsoft, sem dúvida. Tesla, triângulos atrás, triângulos. Snowflake, Disney, Lucid. Esquecer a Lucid. Onde é que está? Onde é que está? Queria ver se... Eles têm isto aqui, assim, algures. É só uma questão de vocês procurarem, que eles meteram aqui a sazonalidade. Eu posso meter, e é a forma mais simples, a chegar aqui e meter um mês. Um ano manto. Aí olhamos... É, quer dizer, 2021 é chato, mas vamos lá. Novo mínimo, subiu em Abril, caiu e a partir daí o melhor mês é sempre... Acho que é sempre Outubro, não é? Julho, Março, subida em Março, Bear Market. Março, num Fevereiro bom, Março foi bom, não é? Manteve-se lá em cima, Abril é que foi péssimo. E neste momento estamos, assim, um Fevereiro meh, é um Março horrível. Um Março já vai com 20% de queda. E depois vocês olham para as moving evas, mesmo na visão mensal, vejam, onde é que nós fizemos bounce, não é? Vocês dizem, são muitas coincidências, 150 começa a ser, sem dúvida, sem sombra de dúvida, um target potencial. Sem sombra de dúvida. Se vocês colocarem na visão semanal, vocês olham para a cotada e dizem assim, estamos numa zona de suporte, temos aqui um pivô, este pivô, pode fazer um double bottom, 150, não é? Estamos abaixo das moving evas, está a haver um bearish crossover, vejam o bearish crossover, o que acontece? Acontece que temos uma forte queda, outra forte queda, e depois estabiliza, e só depois é que vamos começar a pensar em inverter. Portanto, neste momento, eu não olharia para a Tesla com uma vontade enorme de voltar a entrar. Bitcoin, loucura? Não, Bitcoin está a acompanhar o mercado. A Bitcoin está a acompanhar o mercado, o mercado está a cair. Literalmente. Não está a haver loucura nenhuma. Honestamente, para já, a Bitcoin não tem nada de especial. Bitcoin até tem aqui uma coisa interessante, é, depois do fecho do mercado, ela vai fazer um balsozinho. Até onde nos vai levar? Provavelmente até esta zona aqui de resistência, dos 71,400. Mas ela está a fazer aquilo que o mercado está a fazer. Vocês olham para o mercado e veem, o mercado está a cair. Olhem para as small caps, está a fazer um balsozinho, ok, mas está a cair. O mercado está assim. E a Bitcoin? A Bitcoin está, vejam, ela está verde. Isto é semanal, vamos meter um dia. É, acima da moving average, é exatamente a mesma coisa. Não tira nem põe. Ah, mas está aqui 3%, sim, mas tem andado a subir muito mais, não é? Olhem para o Russell, está muito pior. A Bitcoin está aqui. O Russell está aqui embaixo. Olhem para baixo QQs. Não é? É a mesma coisa. Para já é a mesma coisa. Não se esqueçam, o Bitcoin subiu bastante. O target era romper este máximo. O target era testar suporte. Nesta vela testámos suporte. Resultou. Agora, a partir daqui estamos em máximos de sempre. É, é olhar para a moving average e rezar. Fazer boas entradas. Rezar. É melhor entrar na moving average do que entrar aqui. Apesar de aqui ter subido. Aqui, quando entramos nesta zona e ela depois começa a cair. É, vai doer. Mas isto pode acontecer. Eu não estaria muito preocupado com isso. Eu só estaria preocupado com uma coisa. Que eu acho que é importante nós termos em mente. Nós estávamos à espera de quedas a meio de fevereiro, até meados de março, até FOMC. Nos índices, isso não aconteceu. Não é obrigatório acontecer. Sazionalidade é uma média, certo? Não é obrigatório acontecer. Mas nós fizemos, ainda agora no outro dia, fechámos em novos máximos, certo? Se houver uma correção, quais são aquelas que nós temos de ter extremo cuidado? NVIDIA. Porquê? Porque subiu, bué. Bué. Muito. Muito mesmo. Meta. Subiu, bué. Devagarinho. Não é? Pela calada. Ninguém se apercebia. E quando olhavam já ela ia nos quatro. Nos quinhentos. Pelo meio foi aos quinhentos e vinte e três. E agora está nos quinhentos outra vez. Estas, eu acho que nós temos de ter cuidado. O mesmo acontece, sei lá, com a Netflix. Vejam o voo da Netflix. Certo? Ela duplicou. Não é, ah, mas é a meta. Não, esta teve cá embaixo. Esta teve cá embaixo. Esta fez aqueles fundos para perder uma pipa de massa, porque andaram aqui a comprar com uns loucos e depois venderam tudo aqui. Agora, aqueles Bill Ekman e afins. Agora, vejam onde ela está. Certo? Há cotadas que estão a ter um movimento completamente fora do normal. Subiu, bué. Pode cair, bué. E notem a tal linha de tendência que tínhamos aqui, não é? Que furou. Aqui com a apresentação de resultados furou. Mas, até vir à linha de tendência, vejam a distância. Pode nunca cabir. Roku apresentou resultados afundo. Esta está no suporte. Entre uma e outra, a Netflix é melhor. Está saudável. Tendência é de subida. Esta também não é má, porque está no suporte. Sei lá, eu via uma daquelas que eu não gosto. Jumia. Onde é que está a Jumia? Jumia. O mercado está a cair, mas a Jumia está quieta. Esta vela, esta vela inicial da abertura do mercado, só para vocês terem uma ideia, dá para tudo, por isso é que eu não aconselho a entrar nestas. Honestamente, eu não aconselho. A ganância leva-nos a muito lado. Menos 4%, mais 8%. E agora está neutro. Ou seja, quem entrou aqui, vejam a volatilidade. Ele nem sabe o que é que há de fazer. Mas, em termos de estrutura, há consolidação, moving average. Tem alguma coisa de errada? Não. Mas é uma ação que eu não aconselho a ninguém a entrar. Sei lá, DraftKings, eu vi um post qualquer também no Twitter a dizer que o mínimo vai estar por aqui e vamos ter mais uma perninha cá para cima. Porquê é que eu vou acreditar nisso? Ela está aqui a engonhar faz desde o que? Desde fevereiro, no meio de fevereiro, não é? Mas está positiva. Sei lá, FedEx está a chegar a um ponto importantíssimo. Certo? Vamos fazer aqui um desenho. Esta também eu vi. E acho que é uma das que nós temos que acompanhar. Porque é o tal triângulo, certo? Está mal desenhado, mas acho que dá para perceber. Pronto. Está aqui mais ou menos. Temos a tal compressão, depois de ter feito um breakout, a testar suporte. Nós temos esta gap toda para fechar. São 10% ou 15%, algo assim. Será que vai lá? É do setor dos transportes, a FedEx. E muitas mais. A maior parte das cotadas estão a dar trambolhões. Atrás de trambolhões. E é isto que eu alerto. Cuidado. Estas estão em zonas de suporte. São interessantes. Mas podem continuar a cair muito mais. Tirando isto, não há muito mais a falar. Acho que devem fazer gestão. Principalmente daquelas que são doidas. As doidas, acho que é... 2023, para mim, é a lição. C3EA ainda muito quietinha. Mas, de repente, lembrou-se. Completamente bearish. Depois de ter feito este movimento... Isto foi o mesmo dia, numa sexta-feira, não é? É o poder das options, digo eu. Mas completamente bearish. Eu mantenho a minha posição nos 40, aqui assim. Eu fechei a outra. Eu ganhei 400 paus. Não ganhei nada. Mas, pelo menos, não estou a perder, não é? Egeri. Tive coragem. Ao menos nesta, eu tive coragem. Mas, de resto, eu começo a olhar agora para ela e a perguntar-me. Esta zona dos 28 vai ser uma zona de suporte. Vou arriscar? Num mercado em queda, eu acho que não são estas o nosso foco. Não deve ser. Um mercado em queda, este não deve ser o nosso foco. Num mercado em queda, nós devemos focar-nos naquelas que têm qualidade. E que têm potencial. E, neste momento, eu vejo duas. Uma já está a arrancar, não é? A Google. E está mais num ponto para gerir do que para comprar. E a outra é a Apple, sem dúvida. Acho que a Apple tem potencial para cair. Mas, faça todas as outras, não é? Que andam aqui em cima. Esta está super barata. Só tendo isso em conta. Não significa que não vai cair. Eu acredito que vai cair. De resto, bons negócios a todos. Ah, já agora. Pedro, tens 90 mil euros em Tesla. Eu tenho mais de 90. Vocês não estão a ver bem. Eu tenho mais de 90 na Tesla. Eu tenho 92, mas estou a perder 56. Eu tenho 148. Quase 150. E depois podem acrescentar a mais isto. Vocês não se esqueçam que tenho que juntar aquilo que eu estou negativo daquilo que eu estou positivo. Ok? Isto é o meu custo. Ok, eu já percebi. Aquilo é o meu custo, não é? 90 mil é o custo. Estou a perder isto. 50% já é negativo, quase. Mas eu ainda tenho mais 90 aqui. Que eu depois comprei nos 250. Disse, ah, estou cansado de andar a comprar lixo e a gerir. Vou é comprar a Tesla. E comprei Tesla nos 254, mais 90. Eu tenho uma pipa de massa investido na Tesla. Uma pipa de massa mesmo. Agora, ah, não. Gente, é... Eu já vos dei o exemplo. Eu acho que a mesma pessoa consegue fazer duas coisas diferentes, não é? Mas isto no final também tem muito a ver com sorte. O exemplo do meu sobrinho. Eu comprei ações na mesma altura. No final de 2021. E o portfólio dele começou com 3 mil. Ah, vai com 5 mil e 400 quase, não é? Mais 2 mil e uns trocos. E no final nós olhamos e dizemos assim. Caramba, se eu tivesse posto na Tesla o portfólio não estava assim. Eu podia ter escolhido qualquer uma, não é? Vejam, eu comprei isto tudo. Se vocês olharem aqui o preço de compra desta, onde é que foi? Foi aqui. 337, NVIDIA, 285. Se vocês andarem para trás. Vamos começar aqui pela NVIDIA. 285. Vamos ver, naquela aqui atrás esteve nos 285. Foi em novembro que eu entrei. Mais coisa, menos coisa. Já posso apagar isto. Não interessa para nada. Isto também não interessa para nada. Aliás, este aqui eu quero deixar. Isto é que não interessa para nada. Não é isto. Vamos apagando linhas. Mas, 285. Provavelmente comprei aqui... Não, março. Foi aqui assim. Arei. Arei. Foi mais ou menos aqui assim. Próximo do Natal. Um bocadinho antes. Qualquer coisa assim. Foi por aqui assim. É. Foi para o Natal. Portanto, foi mais ou menos por aqui. E desde então, não é? Vocês olham para esta. Eu dizia assim. Desde o máximo, 2021, até ao ponto onde ela está, ela subiu, bué. Ela quase triplica. Mas, pega numa AMD. Para o mesmo período, não é? Estamos a falar para o mesmo período. A AMD não duplicou. Se eu comprasse na mesma altura, certo? Foi a finais de 2021. Mais ou menos aqui. Vamos supor que eu comprado a 146. Está a ganhar 40 dólares. 40 dólares é 30%? 25? Estão a entender? Foi um chouriço. Não há discussão. Foi um chouriço. O mesmo aconteceria com Apple. O mesmo aconteceria com Microsoft. O Microsoft subiu bué. As pessoas falam deste mínimo. Eu digo, é fantástico falar de mínimos. Ela subiu 50%. Mais 50% desde o mínimo. Não. Um ano antes. Ou dois anos antes. A tal zona que se fosse a comprar, estaria por aqui. Vejam onde é que ela está o preço de hoje. O preço de hoje da Microsoft são 400. Vocês olham para o valor de compra e dizem assim. É. Subias 40%. Não era triplicar. Por isso, é um chouriço. Honestamente, é um chouriço. Pedro perdia 74 mil euros no ETF rusco, cotado no Euronex. Ah, mas isso quando sai a notícia da guerra na Rússia, não é? Essa é a altura perfeita para começar a fechar. E as pessoas que não sabem, eu essa noite acordei a meio da noite e fiquei ligado porque, não sei porquê, deu-me qualquer coisa, uma insógnia e eu fiquei a segurar sacos. E quando veio a declaração da guerra, o mercado subiu. E nós sabíamos que ia subir porque é o normal de acontecer. mas subir não significa que o mínimo está feito e a partir de agora é sempre subir. Pelo contrário. É importante gerir. Gente, é importante gerir. Há delas que são convicções. A Tesla, não vou me ter mais dinheiro nenhum porque por muita convicção que eu tenho, a realidade é esta. Dois anos inteiros em casa não me dá dinheiro. Ela é sólida, blá blá blá, não é isso que está em causa. É uma boa empresa, tem um futuro potencialmente brilhante. Mas o mercado não está para comprar neste momento. Quem não está investindo na Tesla, eu digo, ok, o dinheiro que está aqui, na conta do meu sobrinho, o meu primeiro alvo, o alvo que eu vou olhar é Tesla. Não há outro alvo. É isso que eu estou a olhar. É aquelas que estão batidas, que têm grande potencial. e vamos meter. Quando comprei Meta, o potencial era que vamos ter uma crise em 2022 e as pessoas vão ter que apostar na publicidade. não foi o que aconteceu. Comprei a Nvidia, porque a Nvidia tinha tido uma performance em 2021 fantástica e andava à queda da Bitcoins e afins e a AMD que liderava as soluções para a mineração, mas a Nvidia andava a apostar na cloud. Ok, vamos embora. E a Palantir, porque eu sempre gostei de Palantir, e acredito que ela é uma boa empresa e que é para subir, mas estas subidas, isto é um chouriço que está aqui, 221%, 52%, 34%, é um chouriço. Na Palantir nem por isso, mas são só 3 ações. Isto basicamente foi, ah, tenho aqui dinheiro de sobra em dólares, vou comprar mais. Agora tenho mais, eu devia era de vender a Palantir, sinceramente. Mas pronto, acho que dá para entender. Façam gestão. No portfólio do meu sobrinho, a gestão está a ser bem feita. Sou honesto. Eu vendi, já agora se vocês quiserem ver, que é o histórico das ordens. Ordens, não é? Histórico. Eu vendi no dia 8 de Março, é muito custo, custou. Decidir. Ah, vou vender. Preço top, 508. Queria rejeitada, não sei o que é isto, mas 890. É só vocês forem a ver, hoje elas estão mais baixas. Podiam estar mais altas, elas já estiveram mais altas. A NVIDIA já esteve nos 900 e tal. Certo? Portanto, elas podiam estar mais altas, sem dúvida. Depois de ter vendido no dia 8 de Março, ou seja, aqui, depois de ter vendido aqui, elas chegaram a estar nos 918. Eu disse, oh, o meu vinho é, se quiser entrar é aqui, mas eu não quero entrar. Neste momento, eu fiz uma coisa que eu acho que é importante. Fazer lucros, deixar uma parte, no caso deixei metade, e aquilo que eu retirei não é para voltar a entrar nesta, é para entrar noutra. Pode correr bem, pode correr mal. Como fazes os câmbios? Eu fiz manualmente. Na Digir, fiz manualmente. Mesmo nesta. Eu criei a carteira em dólares, paguei os 60, logo o que é que foi, e tem, eu já nem sei onde é que é. Não. Eu já nem sei onde é que é. É, aqui alguns, tem a coisa da transação manual e vocês podem converter manualmente. Será que é? É, transação cambial. Eu fiz, eu meti tudo em manual, ok? Isto está tudo em manual, aí eu converti manualmente, pagam uma taxa fixa, que são 50 dólares, 50 euros, ou 60, e, e um percentual qualquer. Não interessa, fiz, peguei nos 3 mil, passei imediatamente tudo para dólares, e fica assim em dólares. E, assim, não me aborrece, o dólar estar a subir ou a descer. Não incomoda. E se vocês perguntarem, ei, mas em 2021, não é? Se nós formos aqui ao dólar, o dólar creia que estava a sentir 9, algo assim. Ou mais alto ainda. 2021, onde é que andas? 2021 final. Então, é mais ou menos por aqui. É, é mais ou menos por aqui. Foi quando entrámos. Isso não me interessa. Mas estás a ganhar 10%, posso passar agora 10? Não, é menos. São 5% ou 6, posso passar agora tudo para euros. Não interessa. A ideia é criar uma conta em dólares e eu não me aborrecer. Aquilo que eu tenho lá em dólares é dólares. Quando for para fazer o IRS, eles não olham para o valor a que eu entrei, eles fazem a cotação do, do fecho, não é? Do ano. Ou seja, no dia 31, ou lá o que é. Usam esse valor, e é assim que as taxas são as mais-valias. Mas o que quer dizer que enquanto o dólar estiver acima do valor que eu comprei, aquilo que as taxarem lá é irrelevante. A parte chata é que eu continuo com a conta em dólares, eu não fechei a conta nenhuma em dólares e eles vão valorizar as coisas com euros. O dia em que eu fechar a conta em dólares, o dólar pode estar a 50, quer dizer que eu perdi metade. Mas na ótica deles eu sempre ganhei. Enfim, a questão é, pouco importa, eu acho que uma conta em dólares é o mais fácil, porque facilita estas variações. Eu não sei se vocês têm notado, mas eu tenho posto aqui, sempre nas transações, a dizer quanto é que foi o dólar. Eu não perdi só esta porcentagem aqui, porque quando eu comprei este lote, foi 150 e 50 destas, 103, 104. Hoje estava nos 103, quer dizer que naquelas 104, eu perdi quase 1% extra. Certo? Porquê? Porque a conversão euro-dólar é automática. Então, é, cuidado com isso. De resto, é isto. Estão, são quase 7 horas de ter que ir embora. Portanto, bom negócio a todos. Estejam atentos. De resto, boa sorte. E não se esqueçam, façam-se tão. É preferível um pássaro na mão, que dois a voar. E é muito interessante olhar para o portfólio de alguém, ou alguém dizer, estou a ganhar 50%. O meu sobrinho está a ganhar mais de 50%. Parabéns. Daqui a um ano, se não fizer vendas,